Olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante. O Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo, tá bem meninas e meninos? Bem gente, vou aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram de baixo para que vocês comecem a me seguir lá, façam parte da família, também me mandem uma mensagem lá que o Ronaldo vai responder, tá bem? Gostaria também de agradecer a todos vocês que são inscritos aqui no canal, vocês são maravilhosas, amo vocês, já somos mais de 270 mil inscritos e isso em praticamente 9, 10 meses, é algo que me deixa muito feliz. Agora vamos rumo a 500 mil, a meio milhão de inscritos, quem sabe a gente não consegue até o final do ano. Conto com vocês, tá bem meninas e meninos? Sempre compartilhando os vídeos, mostre para as pessoas que você conhece, peça as pessoas para se inscreverem, porque aqui é uma bomba atrás da outra. Aquilo que os outros canais não tem coragem de mostrar, o Ronaldo mostra aqui, apesar de ter vários canais aí me copiando, tudo que eu faço eles correm e fazem a mesma coisa. Isso é o que se chama criatividade. Gente de Deus, você não tem ideia do que está acontecendo, gente. Misericórdia. A Globo está uma briga enorme com o Bolsonaro, aquela confusão de sempre, né gente? Aquela confusão de sempre. Antes era o Lula, agora é o Bolsonaro, né? Vamos ver daqui a dois anos quem vai ser, né? Só Deus sabe realmente. Gente, eu sei meninas e meninos, que o negócio, o Bolsonaro está querendo tirar a Globo do ar e a Globo está querendo tirar o Bolsonaro do governo. Misericórdia. Vamos ver o que vai acontecer. E eu pedi ao Mestre José. E aí, Mestre José? Sobe ou desce? Você não tem ideia do que o Mestre José falou, gente. O Mestre José, que é um dos maiores tarólogos do mundo. Vou aproveitar e vou deixar até o link do canal dele aí de baixo para vocês conhecerem, se inscreverem lá. Se quiserem marcar uma consulta com ele também, é bem fácil, tá? Vamos ver então o que ele disse, meninas e meninos. Olá, amigos. Mestre José, neste vídeo nós vamos trazer aqui uma previsão aqui sobre a guerra declarada Jair Bolsonaro e Rede Globo, uma guerra declarada entre Jair Bolsonaro e Rede Globo. Aliás, hoje nós estaremos a uma da tarde com as previsões do horóscopo do dia, a luz do tarô, a luz do tarô, Mestre José, e também com a prece, a poderosa prece do bisturi sagrado. Então você não pode perder, você não pode perder a nossa live a uma da tarde. E hoje, às 20 horas, eu estarei, gente, passando aqui no canal uma poderosa técnica, gratuitamente. Hoje, sexta-feira, dia 21 de agosto, estarei ensinando uma técnica gratuitamente aqui no canal para você que precisa, para você que precisa de um dinheiro extra. Você de Mestre José está chegando o final do mês e eu não faturei nada. Eu tenho certeza que se vocês estiverem comigo na live de hoje, às 20 horas, às 20 horas, vocês vão mudar a vida de vocês. Vocês vão mudar a vida de vocês. E o que é melhor? É gratuitamente que eu irei ensinar para vocês uma técnica, uma fórmula de cocriar, de materializar o valor que você precisa. 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, sei lá, 50 mil. Mestre, é possível? É sim, pessoal. Tão certo como vocês me veem. Isso na live das 20 horas, à 1 da tarde, à 1 da tarde, e eu estarei com o horóscopo do dia e debatendo as principais, as principais, é notícia do dia, tá? À 1 da tarde, tá? Guerra entre Globo, entre Globo e Jair Messias Bolsonaro. Quem assistiu o Jornal Nacional de ontem, dia 20 de agosto, viu que a Globo foi, contudo, pra cima do filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. A Globo foi, contudo, dando prova das falcatruas, dando prova como ele lavava o dinheiro das rachadinhas. E isso aí terá reflexo, tanto no Flávio, como no presidente Bolsonaro. Esteja certo disso. Muitos estão empolgados, por causa da aprovação, da popularidade que cresceu do Jair Bolsonaro, mas esteja certo, irmãos. Esteja certo. Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro não governa mais. É diferente de se manter no poder. Ele se mantém no poder porque as leis protegem ele, blindam ele, não só ele, se fosse qualquer outro presidente, as leis, as prerrogativas, brindam o presidente, ok? Vamos aqui abrir o tarot pra ver quem vencerá esta guerra. Globo ou Jair Messias Bolsonaro? Vamos ver aqui, tá? Globo ou Bolsonaro? Quem vencerá? Primeiro tarot. Segundo tarot. Terceiro tarot. Quarto tarot. Quinto tarot. E sexto tarot. Como qualquer evidente, experiente e maduro, vou me concentrar aqui nas minhas cartas místicas de tarot, fazer o cruzamento das cartas e dizer pra você, Bolsonaro está se afundando e não percebeu ainda. Bolsonaro está se afundando e não percebeu ainda. Não se iludam. Por causa dessa aprovação, esse crescimento de popularidade, tem até aqueles que já falam em 52%. Não se iludam. O fim de Jair Bolsonaro será Bangu 8. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, comente e compartilhe os nossos vídeos e nos ajude a continuar fazendo previsões. O que vocês acharam? Misericórdia. Quando vai acabar essa briga realmente, hein? O problema é o seguinte. Os grandes brigam e quem perde são os pequenos, né? Que é a população brasileira. Deixe aí nos comentários e daqui a pouquinho eu vou contar pra vocês, meu Deus do céu, meninas e meninos, algo que aconteceu comigo. Ai, meu Deus. Tá difícil, viu, gente? Já já eu falo com vocês.